Ah, vem comigo véi, vem com Elvis, essa é diferente hein, CF rei, menino do véi, aí, vem comigo Confesso que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei, mas nada, exatamente nada Ah, mas o teu jeito, teu cheiro, teu beijo, mudou toda a minha concepção, tudo que eu esperava mudou, mudou, mudou Linda, precisinha, mas as vezes marrentinha, era a menina que eu queria, mas tá perto de mim, eu te encontrei, aí Como é que vai ficar? Vai ficar? Vai me aceitar com esse meu jeito, cheio de defeito, marrento, imperfeito Ou vai desistir de me amar? De me amar, de me amar Deixa que com o tempo tudo se resolve, vem viver comigo um sentimento logo e vem viver uma história de amor De amor, de amor Deixa que com o tempo tudo se resolve, vem viver comigo um sentimento logo e vem viver uma história de amor De amor, de amor Batita ou Estrona Inside Vem comigo, vem, vem com elvis Batita ou Estrona, vai É um partido romântico, pra todos apaixonados A diferença tá aqui, viu, benção Eu confesso que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei Mas nada, exatamente nada Mas o teu jeito, teu cheiro, teu beijo, mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou, mudou, mudou Linda princesinha, mas às vezes marrentinha Era a menina que eu queria, vai estar perto de mim Eu te encontrei, aí, como é que vai ficar? Vai ficar, vai me aceitar com esse meu jeito Cheio de defeito, marrento, imperfeito Ou vai desistir de me amar? De me amar, de me amar Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento logo Vem viver uma história de amor De amor, de amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento logo Vem viver uma história de amor De amor, de amor De amor, de amor